A LULU e NUSCA Eu sou a Boronica Nasci no meio dos palmeiras Batendo pouco com as roseiras E outros pés de planta Daqui onde a água brota Tomara que eu me molhe Seguindo seus interesses Depois de se escondir elas morrem Chuva molhe meu carro Molhe de finil Quando eu precisar Desabrochar os meus cantinhos Eu sou a Boronica Nasci no meio dos palmeiras Batendo pouco com as roseiras E outros pés de planta Cada canto tem sua dor Use eles com cuidado Cadê jardim? Tem seu cacto Mas pode se arriscar Quando eu faço uma canção Lembro de onde eu vim Tchau Tchau Tchau.